Seu presidente, voltando aqui à ordem do dia, muito importante esse projeto de lei de autoria do vereador Felipe Martins, projeto esse que é fundamental e crucial para a nossa sociedade palmeça. Não tem como uma empresa receber por aquilo que ela não fornece. Cobrar taxa de fundo de água se você não pagou, se você não consumiu, não tem o que pagar. Esse veto vai contra a Casa de Leis, porque esse projeto passou pela CCJ, CCJ é essa que tem profissionais de direito aqui nessa casa, que tem todo o controle e fazem questão de ser muito criterioso para essa questão de constitucionalidade das leis. Ela passou por mais duas comissões de veto, esse projeto de lei, e ainda passou pela procuradoria da casa. Então, passou aí, no mínimo, por quatro etapas importantes e criteriosas para dizer que isso foi a retração constitucional e que isso foi a retração legal, para que nós pudéssemos votar e aprovar e proteger o povo de Paulo. De repente, vem uma única casa, vamos dizer, um único setor da prefeitura, que no caso é a Casa Civil, que também trata desse assunto, que desmerece todo o trabalho que foi feito aqui na Câmara Municipal, que torna expor a população palmeça ao pagamento de uma taxa que é abusiva. Eu fiz reuniões com a sociedade, eu fiz reuniões com a igreja, com os pastores, em vários segmentos, para falar da importância desse projeto para a sociedade palmeça, inclusive com a presença da nossa prefeita e de vários secretários principais, falei da minha posição sobre esse projeto, da minha posição de defender o povo de Paulo, e que essa compreensão deixasse de ser cobrada. Agora, eu não posso ser incoerente de ter votado o dia desse equipe nesse projeto, dizendo que era condicional, e hoje votar pelo vento. A favor de um vento que nem prejudicar o povo de Paulo. Não quero aqui dizer que isso é um inventamento da prefeita, ou desmerecer o trabalho da Casa Civil, nada disso. Eu estou aqui defendendo o povo de Palmas, fazendo com que o custo de vida do palmeça seja menor, que realmente Palmas tenha uma condição melhor para que seus palmeços possam viver, e possam até atender a sua família com mais tranquilidade, mais sucesso, mais unida na mesa do palmeça e melhores condições de vida. Então, eu devo a essa tribuna dizer que vou votar pela terra quadra do vento e votar em favor do povo de Paulo. Um abraço, bom dia a todos.